Ah, então, agora sim, agora sim, gostei, gostei, o Albert falando que sim, salvaria Matheus e Brenda, e justificando já o porquê não salvaria o Nandinho, porque o Nandinho fica se colocando na DR, né, fica indo pra DR pelo saldo toda vez, toda semana, segunda semana consecutiva já ele fazendo isso, então, eventualmente, sim, o Albert, então, salvaria Brenda, olha, tá falando, hein, se ele não fizer isso aí, cobre isso aí depois, ele falou que salvaria, sim, pela amizade, pelo tempo, por ter, por Brenda e Matheus ter os mesmos embates com alguns casais que eles também têm, né, então, assim, o Albert agora tá deixando bem claro isso aí pra DR nesse ponto, e espero que cumpra, né, a gente espera o mínimo que seja isso daí, porque o Nandinho nunca estiveram do lado deles, tá, no jogo nunca estiveram do lado deles, só Matheus e Brenda que estão aí, é só, ó, Rodélio e Boronês já não estão mais aí, então, assim, muita atenção nisso daí, tá, muita atenção nisso daí que o Albert tá falando, porque se ele não fizer, tem que ser cobrado. Bora ver os comentários de vocês, muito obrigado desde já a todo mundo que vem comentando, Viviane Souza fala aqui, ó, e se fosse o contrário, ele ficou chateadinho quando o Matheus brincou que iria votar nele, não ajudou ele mais, não adianta, verdade, bem, belo ponto levantado, Viviane. A Cisi fala aqui, ó, continua na torcida pra Albert Adriano e continua no G2, Albert não é obrigado a fazer o que Breteus quer não, mesmo porque Breteus não joga nada, não tem estratégia, já Albert sabe o que está fazendo, ele está querendo puxar o Nandinho e ir pra ter mais uma força na hora de votar, e automaticamente o G2 não vai ser os únicos alvos da casa, tanto é que o G2 não foi vetado da prova dos casais, já mudou o alvo porque seria um ao outro. Belo ponto também levantado, Cisi. Inês, Pelanca e sua Chiquinha, né, tá aí, né, fazendo aquele debote de leve pro Pelanzi e pra Anne, né. Então é isso, eu vou encerrando por aqui, muito obrigado, deixa o like e até o próximo vídeo.